Eita! Eita! Peso na sua vida, era só liberdade produzida, vai ter que me aceitar de volta No início, foi assim, terminou, tá terminado, cada um é pro seu lado, não precisa ligar mais Só fui um, ninguém terminou, fui largado, não espera Eu segui minha vida até ela, começa a seguir até ela E do meu pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto contra a boca, tava morrinha de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada E eu implorei pra votar Ela me matou na unha, disse que tava solteiro, tava solteiro Porra de um, eu implorei pra votar Não me mando embora, preso na sua vida, era só liberdade produzida, eu implorei pra votar Ela me matou na unha, disse que tava solteiro, tava solteiro Porra de um, eu implorei pra votar Não me mando embora, preso na sua vida, era só liberdade produzida, vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Se algum dia desesperada, eu bater na sua casa É que eu não te esqueço, é que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca E não importa o que passa, te prometo, vou te amar É que eu não te esqueço, já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse, eu morreria por ti É que eu não te esqueci, já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse, eu morreria por ti É que passou toda a minha raiva É que eu não te esqueço, já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse, eu morreria por ti É que eu não te esqueci, já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse, eu morreria por ti É que eu não te esqueci, já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti É que eu não te esqueci, já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse, eu morreria por ti Por ti Dá pra paixão na mesma, bebê Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou a mina que arregaça na noitada E só para em casa no domingo E na verdade eu sou a mina que entia tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar assoprando em você Uma foto acompanhada, um baile lotado Eu vou postar assoprando em você Eu vou descer o nível, tá de que falível Eu vou postar assoprando em você Uma foto acompanhada, um baile lotado Eu vou postar assoprando em você Eu vou descer o nível, tá de que falível Pra quem vê eu sou a mina que arregaça na noitada E só para em casa no domingo E na verdade eu sou a mina que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar assoprando em você Eu vou postar assoprando em você Eu vou descer o nível, tá de que falível Uma foto acompanhada, um baile lotado Eu vou postar assoprando em você Eu vou descer o nível, tá de que falível Alô galera aí das cruzes O cheiro O nome da banda é porra, moleque falando de amor Em nome de Alizeu Produções Ei brother, você vai enrolar ela até quando E tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas você quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Libera ela Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando E tem sorte, ela não viu, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas cê quer todo mundo Sim, você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, atrapalhando os planos do casório Que o cachorro do neném Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, atrapalhando os planos do casório Que o cachorro do neném com a cara dela Libera ela, na-da-na-ra, na-da-na-ra Libera ela, na-da-na-ra E se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade E se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver E não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E um amor eu sei que vou te esquecer E será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir E com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim E com ou sem mim O nome dele é Eliseu Produções Vem O nome dele é Felipe Nelação E se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver E não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer E será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir E com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim E com ou sem mim 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 Eu tenho uma irmã, um rapariga, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, um rapariga, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Vem a mulher, receita e me mastufa A rapariga, cheque, cheque Vem a mulher, receita e me mastufa Vamos pisele aí, ó Vai Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Eu tenho uma irmã, um rapariga, uma mulher Eu tenho uma irmã, um rapariga, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher, receita e me mastufa A rapariga, cheque, cheque Minha mulher, receita e me mastufa A rapariga Ela é 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 rapariga Falei, ó Galera, passa aqui a história pro rock, moleque E parceiro, ó lá de divulgações É o moral, hein Ó, no cigarro, isso é legal, é, é Chegou na peça louca e não para de dançar Donada porra toda, burro de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o corneto que a novinha mexe a rapa Vá Ela desce, ela só vai para Ela pina, ela joga essa raba Tchau, desce, ela só vai para Chegou na peça louca e não para de dançar Donada porra toda, burro de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Joga o corneto que a novinha mexe a rapa Vá Ela desce, ela só vai para Ela pina, ela joga essa raba Ela desce, ela só vai para Desce Ela desce, ela só vai para Ela pina, ela joga essa raba Ela desce, sobe Vá Sucesso de vá Bota o corneto que a novinha mexe a rapa E começou, começou, começou a competição Fizero do Vaqueiro Grosso Bega Mar Começou, começou a competição Fizero do Vaqueiro Grosso Bega Mar A galera do Bega Phone Seque, sube, contra, soca, toma, toma, vai Pra galera do meu fiseiro Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 solta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Ô, gira, 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 solta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Ô, gira, 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 vem, vem Isso aí é esse, legal É o friseiro do zuleque É o rão, moleque Vem, vem E começou, começou a competição Friseiro do vaqueiro contra o mega batidão Começou, começou a competição Friseiro do vaqueiro contra o mega batidão A galera do mega funk A galera do meu friseiro Chama na pressão, ô, chama na pressão Ô, gira, 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 solta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Ô, gira, 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 solta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Ô, gira, 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 solta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Ô, gira, 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 vem, vem 19.10 Produções, agora vai si cada 20 do Vem, vem, morra o moleque Foda-feira, é, é É o piseiro, é o apaixonado que tu quer, gostou meu menino O nome dele é Felipe Gravações Forró, moleque O nome da férias rei, a cantor Vem assim, ó Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando meu Deixa logo, existe um jeito Vem voltar aqui pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo, existe um jeito Vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Tenta obrar que tu se engana Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo, existe um jeito Vem voltar aqui pro teu nego E esse teu namoro tá ficando feio E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo, existe um jeito Vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Nem nova que tu ainda me ama Nem nova que tu se engana Nem nova que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Nem nova que tu se engana Galera, mas tudo por voar do Caeiras Alô, Pituí, aquele abraço, hein Toda sua família Galera, mas tudo por voar do Caeiras Vai É sucesso que tu quer posto, meu menino Não tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Vai te fazer o plano Tá ligado que o cantor Tá aqui, bota a pressão Hoje eu quero ver de papo Acordendo no meu achão Mas pra nós se ver Pode ser pra ver Eu quero você Vem pra te esvazer O nome dele é lá de divulgações Se for, eu jogo rabo sequenciado Toma cómo, sequenciado Toma各位 Bora Net Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, tá que fazer? Pronto, tá ligado pro cantor? Aqui botava ação, hoje eu quero ver de quatro Mora dentro do meu nação Acabou pra nós de ver, pode ser pra fazer Eu quero você, vem me sentir enxazer Mas é o jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de bala, calma Seu prazer, tá ligado pro cantor Eu jogo rabo, sequência de bala, calma Seu prazer, tá ligado pro cantor Eu jogo rabo, sequência de bala, calma Seu prazer, tá ligado pro cantor Meu parceiro André, tudo aqui na Bracê O nome da banda porr'o, como é que eu estou ligado? Você tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô uma mina de azedo Gosto até dessa loucura, essa brincando comigo Ela é malaguçosa, só que já deu pra você Oi! Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você vai sentar e rebolar Senta sempre E quem mandou você brincar? Você vai sentar e rebolar Tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô uma mina de azedo Gosto até dessa loucura, essa brincando comigo Ela é malaguçosa, só que já deu pra você E te liguei, deve tá ocupadinha E tudo bem, tá com outro contatinho E te liguei, deve tá ocupadinha E tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Se você não tá ocupadinha E quem mandou você brincar? Vem, vem, vem Sérgio, acatou, hein Vem, vem Vamos dar uma exponential Vem, vem, vem E a gente tem um louco A gente tem um louco Amor, está na hora da gente voltar Não passa a ser de lá e eu de cá Minha menina não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo menor que o seu Seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que ele estou sofrendo Volta, me doa tudo o que eu te fiz Volta, amor Quando chegar a noite vai me procurar Saí pela cidade pra te encontrar Minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Você que tá com o vaqueiro e não quer mais saber Morena, me escuta, eu ouvo você Tô com saudade, tô com saudade Volta, seria a metade Alô Zé Fina, alô Juliana, aquele abraço, hein? Alô Everton, João Elma, aquele abraço, hein? Vem assim, ó Na última hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá Minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo menor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Que eu estou sofrendo Volta, me dou a tudo que eu te fiz Volta, amor Quando chegar a noite vai me procurar Saí pela cidade pra te encontrar Minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Sei que tá com o vaque e não quer mais abrir Porém, me escuta, eu vou por você Tô com saudade Tô com saudade Volta, seria a metade Eita É uma piseira pra chamar do que tu quer Pois toma Alguém do Paridão, Alô do Paridão Aquele abraço, hein Essa cara não vem até o chão, hein É estouro, menino O nome da banda forró, moleque Vem assim, ó Um, dois, três, vai Olha essa aqui, eu dou o risco A galera vai tocar Preparar a JBL Preparar o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Sou branca e toca Não sou desse paridão Quero ver a novinha tudo no chão, hein É sucesso, menino Pra lá de divulgações Estoura aí, menino Porra, moleque Vem assim, ó O nome dela é seu, Produções Felipe Gravação Olha essa aqui, eu dou o risco A galera vai tocar Preparar a JBL Preparar o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Manda os moleque Toga nesse som de barirão Vem, vem, vem Estourou, nega Vai no chão, novinha, vai Um, dois, quatro E pra cantar comigo Ela, tudo é show Esse aqui é o novo Ide pra tocar no paredão Preparar a JBL Vai ser diferente Vai ser explosão Eu quero ver Todo mundo tirando Um, dois, três Tirando o pé do chão Isso é pô, moleque Falou mais de cabelos Em nome de Eliseu Produções Puxa no teclas Seu Felipe Gravações É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelho ok Maquiagem ok A unha tá ok Brota no bailão Pro desespero do seu ex Brota no bailão Pro desespero do seu ex É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez Maquiagem ok Cabelo ok A unha tá ok Brota no bailão Pro desespero do seu ex Brota no bailão Pro desespero do seu ex Droga no bailão pro desespero do seu ex Droga no bailão pro desespero do seu ex Se ele te tomar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Porra, moleque, pra chorar no carnaval É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquiagem ok Aço pra selho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Maquiagem ok, cabelo ok Sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Alô Jackson, alô som para o meu pai Júnior Bora se apaixonar, o nome da banda forró, moleque falando de amor É assim ó, se apaixonar Eu vi só uma visão, eu tentei reconciliação Eu bati demais a mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde você relacionava até a dois Meu nome na sua agenda era atender Depois terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que você te falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai mostrar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai mostrar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta Me vencer E até onde você relacionava até a dois Meu nome na sua agenda era atender Depois terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que você te falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai mostrar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que você te falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai mostrar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta Me vencer Você vai mostrar o perrengue que meu coração sofreu Não em nome de Alisiel Produções Alisiel Produções Alisiel Produções Alisiel Produções Alisiel Produções Fazer papel de trouxa No prazer Cê não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora E para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Alô Jamilha, alô Naira Alô Everton Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora E para de insistir Chega de se iludir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama Depois Comprei casa e choval pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Se eu virar Se eu virar Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e chão mal pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Esboletos insiste em chegar A luz tá pra contar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu vir a cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu perca tudo Se eu vir a manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu vir a cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu perca tudo Se eu vir a manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata E aí, tchau, menino Você já bebeu Já beguei várias vezes Mas não me atende No caso doente de tanto sofrer É na batida do grave Tocando seu coração E o som do robotismo Tocando seu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Vem! Se não eu vou voltar a beber Três horas da manhã e eu bebo virado Com o som ligado pensando em você Já bequei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente, tem tanto sofrer É na batida do grave, tocando sem compaixão E o som do romantismo tocando seu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci, ninguém devia esquecer Iê, 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 iê No copo de cachaça no coração tem você Na pano de saudade que o meu trato vai doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo de cachaça no coração tem você Na pano de saudade que o meu trato vai doer Volta a beber, senão eu volto a beber Mas... O nome da banda forró, moleque Mais uma falando de amor Seria que eu tô, hein No começo até não existiu amor Não era pra passar de um beijo Mas passou e amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho O calor da trânsula escapa da minha boca Com frases vergonhosas saem um eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo O seu coração Eu não quero ser seu amante A sua segunda opção Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Galera massa de Altomira Piauí Tamo junto, viu Galera massa do Badalega Bora bebezão sedente Vem Foi estranho No calor da trânsula escapa da minha boca Com frases vergonhosas saem um eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Não vai me assumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo O seu coração Eu não quero ser seu amante A sua segunda opção Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo O seu coração Eu não quero ser seu amante A sua segunda opção Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Alô Fabiano do Feio Alô Fabiano do Feio Aquele abraço Alô Gil Célias e família Mercadinho Rubi Aquele abraço Isso é bom, moleque Falando de amor Atravessou o teu caminho Feito vendaval Me virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou o teu caminho Feito vendaval Me virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Foi meu bem, meu mal E eu de bobo logo me entreguei Acreditei Do seu sorriso lindo No seu sorriso lindo No seu sorriso lindo No seu sorriso lindo No seu sorriso lindo E abusou do meu amor Me deixou sozinho E eu de bobo logo me entreguei Acreditei Do seu sorriso lindo No seu sorriso lindo Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinho No seu sorriso lindo E abusou do meu amor Pegou seus carinhos Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinho Você deitou e rolou Você deitou e rolou E abusou do meu amor Pegou seus carinhos Galera massa de Altamira Fial e um abraço Galera do Bar da Josa Um abraço Você é foal moleque Você é foal moleque Você é foal moleque Falando de amor Quem não vigilizeu produções Puxe o Isaac Teclas Com você dançando assim desse jeito Vou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo E que a vida é tão maravilhosa Mesmo eu não sempre escuro E que tal outro lugar Pra essa casa ou pra minha vida Você escolhe Testeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vai ser a minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado E o meu disco arranhado Aquela parte que diz Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado E o meu disco arranhado Aquela parte que diz Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar E que tal outro lugar Pra essa casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado e meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana, meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado e meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Minha cabeleireira, Nádia Cabelos Nádia Laquerina, um cheiro Mais uma canção de meu parceiro Fernandes Estoura aí, menino O nome da banda é Forró, moleque Mais uma pra falar de amor Vamos lá Me fez explicar O que estou fazendo aqui Me deixa falar Dois minutos com você A minha vida tá sem graça A solidão bateu em casa O tempo parece que não passa Traz perigo Sem voltar É o lado que ficou Embora e também me deixou Por estar no seu jardim Sei que falta Te amo Fiz o explicar O quanto eu te amo No frio da madrugada O seu nome que eu chamo Por isso estou aqui pra te falar É melhor Deixa Pra lá Fiz o explicar O quanto eu te amo No frio da madrugada O seu nome que eu chamo Por isso estou aqui pra te falar É melhor Deixa Pra lá Minha vida tá sem graça A solidão bateu em casa O tempo parece que não passa Esperei você voltar Até o lado que ficou Minha vida tá sem graça E também me deixou Minha vida tá sem graça E as flores do nosso jardim Sente falta De A Fiz o explicar O quanto eu te amo No frio da madrugada O seu nome que eu chamo Por isso estou aqui pra te falar É melhor Deixa Pra lá Fiz o explicar O quanto eu te amo No frio da madrugada Seu nome que eu chamo Por isso estou aqui pra te falar É melhor deixar falar Difícil explicar o quanto eu te amo No frio da madrugada Seu nome que eu chamo Por isso estou aqui pra te falar É melhor deixar falar Difícil explicar o quanto eu te amo No frio da madrugada Seu nome que eu chamo Por isso estou aqui pra te falar É melhor deixar pra lá Você vai sofrer Vai se arrepender Você vai pedir pra eu voltar E eu não vou querer Já troquei o chip do celular Pra nunca mais ver você me ligar Eu não vou te perdoar não Não vou não não E vai sofrer Quando me ver Contra que não é você Vai se arrepender De ter largado esse bebê E vai sofrer Quando me ver Contra que não é você Vai se arrepender De ter largado esse bebê Já troquei o chip do celular Pra nunca mais ver você me ligar Eu não vou te perdoar não Não vou não não E vai sofrer Quando me ver Contra que não é você Vai se arrepender De ter largado esse bebê E vai sofrer Quando me ver Contra que não é você Vai se arrepender De ter largado esse bebê E vai sofrer Quando me ver Contra que não é você Vai se arrepender De ter largado esse bebê E vai sofrer Quando me ver Contra que não é você Vai se arrepender De ter largado esse bebê E aí, Tchá! O nome da banda é Forró Moleque falando de amor Oposição do meu parceiro Fernandes Estoura aí, menino É de mis reproduções E aí, Tchá! O nome da banda é Forró E aí, Tchá! O nome da banda é Forró E aí, Tchá! O nome da banda é Forró E aí, Tchá! O nome da banda é Forró Moleque falando de amor Tchá! O nome da banda é Forró E aí, Tchá! O nome da banda é Forró E aí, Tchá! O nome da banda é Forró E aí, Tchá! O nome da banda é Forró E aí, Tchá! O nome da banda é Forró E aí, Tchá! O nome da banda é Forró E aí, Tchá! O nome da banda é Forró E aí, Tchá! O nome da banda é Forró É Joana, Tchá! O nome da banda é Forró O nome da banda é forró, moleque! Eu era morador do sertão, a marca de calor na mão lá no interior Mas se para na cidade, procura melhora, encontrei o amor Uma morena do cabelo grande, uma chuteira dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, e começamos a encontrar, mas ainda seu amor O Matuto se apaixonou, só vinha da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, de investir não vou O Matuto se apaixonou, pela novinha da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, de investir não vou É namorado do sertão, a marca de calor na mão lá no interior Mas se para na cidade, procura melhora, encontrei o amor Uma morena do cabelo grande, uma chuteira dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a encontrar, ainda seu amor O Matuto se apaixonou, pela novinha da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, de investir não vou O Matuto se apaixonou, pela novinha da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, de investir não vou O Matuto se apaixonou, pela novinha da cidade, filha do doutor Confiar em você, um dos maiores erros da minha vida Eu te dava prazer, em troca você me enganava e mentia Até parece que foi ontem, você me impediu Você mentia, eu acreditava em tudo outra vez Tentei te esquecer Mas meu amor não anda lado a lado com a solidão, só quer te ver Até parece que não aprendeu com a decepção O seu álcool cura logo esse coração machucado Vai O nome da banda é forró, moleque falando de amor Vem, vem Até parece que não aprendeu com a decepção Até parece que foi ontem, você me impediu Você me impediu Até parece que não aprendeu com a decepção O seu álcool cura logo esse coração machucado Até parece que não aprendeu com a decepção Até parece que não aprendeu com a decepção Eu meia hora pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você desde o show E pôs jogando pra lavar no vento Sem sentimento pra mim machucada O povo além do seu crespir no chão Você tá de volta antes de cegar Você arrumou a mala, só pra ter trabalho de se arrumar De ser essa saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de se arrumar De ser essa saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza que você nem pensou E foi jogando a palavra no vento, sem sentimento pra me machucar Não vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de se arrumar De ser essa saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de se arrumar De ser essa saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Falou só para minha mãe, Marião Neide, meu pai Zé Tadinha, aqui na Bracet Falou Natália, Larissa e Joelma, aqui na Bracet E essa maestra somente pra quem é que o pão metida Vai sair de casa com o piseiro escondido Quando eu era junto eu não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar A mulher casada presente é um palmante Vai sair de casa pra ser contra que eu amante Eu tô pagando preço, eu tô pagando tudo Vai sair de casa e na rua vagabundo E bota ali, eu já no bolso e vamos gastar dinheiro E bota ali, eu já no bolso e vamos gastar dinheiro Quero ouvir E bota ali, eu já no bolso e vamos gastar dinheiro E bota ali, eu já no bolso e vamos gastar dinheiro E bota ali, eu já no bolso e vamos gastar dinheiro E bota ali, eu já no bolso e vamos gastar dinheiro E bota ali, eu já no bolso e vamos gastar dinheiro Vai ver o cabelo, já que abraço, hein? Vem no piseiro, vem! Vai ver o cabelo, tá somente pra quem é comprometido Vai sair de casa, vai com parra escondido Quando era junto eu não pude alcançar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar E pra mulher casada, presente é um tamanho Vem cá de casa ainda, vai faltar a mãe Eu tô pagando preço, eu tô pagando tudo E vai sair de casa, vai na rua vagabundo E batalha só no bolso e vamos gastar dinheiro E batalha só no bolso e vamos gastar dinheiro Diz aê, eu tô solteiro Serrinha, cantor, menino O nome da banda é Forró, moleque, vem! Vem! É o piseiro que tu quer por soma! Eita! Faladinha de divulgações é o nome da fera! E nunca duvidei do teu amor E nunca duvidei do teu amor Perdei dos teus carinhos Que às vezes e quando me sinto sozinho E quero escutar toda hora E te amo, te amo Te amo, te amo, te amo a toda hora E amor, te amo E amor, te amo Te amo, te amo a toda hora E amor, te amo E amor, te amo Espero não tá dando amor demais Nunca duvidei do teu amor É que às vezes e quando me sinto sozinho E só pra escutar eu te amo Nunca duvidei do teu carinho É que às vezes e quando me sinto sozinho E quero escutar toda hora Te amo, te amo, te amo E amor, te amo E amor, te amo E amor, te amo Espero não tá dando amor demais Sucesso do meu parceiro Fernandes Estou legal Vem Aqui assim ó Tá doendo né Tá passando tudo que eu já passei Vem com o que eu sei né Tá me medo O que eu bebi Que que eu já te esqueci Esqueça o meu nome O meu telefone Se me ligar de novo Se me ligar de novo Vou te bloquear Eu vou desligar Estou legal Estou legal Estou legal Me tá doendo Me tá doendo né Tá passando tudo que eu já passei É Vem com o que eu te avisei Vem com o que eu bebi Que 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 eu já te esqueci Esqueça o meu nome O meu telefone Se me ligar de novo Vou te bloquear Eu vou desligar Eu vou desligar